Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo despreparada e eu deixei eles construírem. Teve uma invasão no final do episódio passado, então a base ficou meio zoadinha, mas aí eu coloquei eles para fazer o que tinha para fazer e está quase tudo pronto. Aqui a parte do refrigerador já está pronta. Eu tinha colocado ao contrário, eu não reparei no episódio passado, eu tive que inverter os dois refrigeradores para resfriar essa parte aqui de dentro. Estava ao contrário, estava virada a parte que aquece para cá. E aqui eu coloquei desse lado aqui, que está gerando o frio desse lado aqui. para manter o que está aqui dentro frio. Nasceu um mufalozinho aqui, filhotinho, macho, e eu já estou com quatro mufalos. Deixa eu ver como está o treinamento deles aqui. Vou treinar eles para tudo. Aí, boa. Aqui está pronto a parte da comida, eu preciso trocar o piso, né? Esse piso aqui está meio zoado, então vamos trocar o piso. Ladrilho de mármore. Ladrilho de mármore. Colocar um aqui no chão. Vamos fechar essa área. Eu vou mudar mais algumas coisas aqui, eu não estou muito satisfeito não com a maneira que ficou isso aqui. Eu vou fazer ainda mais uma porta aqui, provavelmente. Eu vou tirar essa daqui daqui, ó. Essa... Vou reinstalar ela aqui, provavelmente. Deixa eu acelerar um pouquinho o jogo. Vamos pôr umas lâmpadas aqui dentro, né? Para iluminar o local. Mobília. Iluminária de parede. Vou colocar... Uma aqui e uma aqui. Uma aqui nessa parede. Uma aqui e outra... Está aqui. Beleza, agora já tem iluminação, vai ter o piso. E eu vou trocar essa parte aqui. Estou esperando só alguém vir fazer essa troca aqui. Priorizar. Trabalho em prateleira. Volta aqui. Não foge não, Levers. Aí. Porque eu quero colocar um bloco aqui de mármore. Falar nisso, vamos colocar para produzir mais blocos de mármore aqui. Tarefa. Bloco de mármore primeiro. Ou eu mantenho os blocos de... Não, eu vou manter o bloco de granito primeiro. E eu revisto o lado de fora com granito. Eu quero fazer parede dupla lá. Só que eu vou mudar uma coisinha aqui que eu não tinha mudado. Eu vou colocar para largar no chão aqui. Estou colocando para levar para o estoque, então acaba demorando mais. Vou colocar para largar no chão, que aí fica mais rápido. Largar no chão, beleza. E a comida aqui, a área da comida, eu também vou mudar. Vou colocar para começar a largar a comida no chão. Largar no chão. Largar no chão. Largar no chão. E... Largar no chão, beleza. Vamos lá. O que eu vou aprontar aqui agora? Ah, tirou daqui a prateleira. Eu vou construir uma parede dupla aqui. E aqui também. Então essa daqui também vai ser dupla, né? Então essa prateleira aqui também vai ter que sair. E para onde eu mando essa prateleira? Opa! Onde pegou fogo? Onde pegou fogo? O que vai ser armazenado nas baterias, tá? Beleza, aqui está tudo certo. Vamos acelerar essa bagaça aqui, que eu quero fazer isso aqui o mais rápido possível. Vamos lá. A bancada aqui está pronta. Então eu vou colocar aqui na mesa de usinagem. Aparece várias tarefas na mesa de usinagem. E a primeira delas é o desmontar mecanoide. Eu vou colocar ela e vou pôr também para jogar no chão. Para ele não ficar perdendo tempo e vou pôr para fazer sempre. Então vai desmontar todos os mecanoides. Esse aqui vai me gerar plástico e aço, acho que componente e aço. Depende do mecanoide. Também vai gerar aço. Vou ter que passar o fio por aqui. Para ligar aquela parte ali. E aqui também. Aí, beleza. Quanto mais dentro das paredes você deixar os fios, melhor. Então aqui vai ser parede dupla. E eu quero uma entrada para cá também. Então acho que vou fazer uma parede dupla aqui também. Aqui. Vou colocar uma porta aqui e outra aqui. Para trazer o material para cá. Vai ter que aumentar o piso aqui agora, né? Espera aí. Se eu coloquei parede dupla, então... Aqui eu tenho que fazer isso. Acho que é uma só. É. Troca essa parede aqui também. Preciso de... Energia para cá. Quanto mais cabos você passar por dentro das paredes, melhor. Ó, tá vendo? Tá iluminadinho aqui agora. Essa prateleira aqui... Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui agora. Essa prateleira aqui... Ela tá demais. Então desconstrói. Essa prateleira aqui também tá demais. Opa, terminou a pesquisa. Já foi toda só falta armadura prova de bala. É meio demoradinho essa pesquisa aí. Essa prateleira aqui eu vou virar ela. Agora eles tão rápido. Vamos dar uma leida nessa missão aqui. Vermissão. Dark Light chefe da tribo Chetom está fazendo um pedido. Um enxame de mecanoide está atacando seus assentamentos. Mano, eu não quero fazer missão pra esses caras. Esses caras são inimigos. Como recompensa suas relações com... Eu não quero melhorar minhas relações com vocês, mano. Eu quero que vocês se lasquem aí. E eu tenho que tirar esse aqui também, né? Isso aqui eu tenho que tirar. Acelerar aqui. Aí, beleza. O que que eu vou fazer agora aqui? Eu quero que... A temperatura aqui já tá controlada. Já tá menos 26 a temperatura aqui dentro. Eu quero que traga pra cá, pra essa prateleira. Eu vou instalar ela aqui agora. Eu vou desconectar isso aqui. Aqui já tem uma porta. Então, essa porta aqui eu vou passar pra cá. E isso aqui eu vou passar pra cá. Esse fio aqui eu tenho que tirar ele do meio do caminho. Esse fio aqui. Passar ele assim, ó. Porque passar ele inteiro por dentro da sala não é uma boa ideia. Vou colocar lâmpadas do lado de fora também depois, né? Mas agora não. Agora tá tranquilo. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Tá melhorando. Agora eu tenho que fazer umas mudanças nisso aqui. É... Essa prateleira aqui. Ela tá pegando tudo. Mas eu não quero que entre refeições aqui. E eu quero que venha pra cá também cadáveres de animais. É isso. Aí eu copio. É... Prioridade importante. Aí eu copio essas configurações. Tiro as outras prateleiras da tela. Dou dois cliques pra selecionar todas. E colo essa configuração em todas as prateleiras. Agora todas estão com essa configuração. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Essa prateleira eu vou colocar ela do lado. Aqui. E essa outra prateleira eu vou colocar ela desse lado aqui. Beleza. Aqui eu vou querer que traga... É... Comida crua. Vegetariano. Beleza. Em prioridade crítica. O vegetariano vem pra cá. Crítica. E essa outra aqui... É... Refeições não carne. Em prioridade crítica. Beleza. E eu vou colocar aqui pra... Ah! Já coloquei pra pôr a comida no chão, né? Vamos mudar aqui o piso. De mármore. Fica bonito. Fica tudo igual. O que aconteceu aqui, mano? Eles estão trazendo cadáver de animal. What? Não, não é pra permitir podre, não. É... Copiar a configuração. Esqueci de tirar o podre. Tira as outras prateleiras da tela. Seleciona. E cola a configuração. Veio um monte de esqueleto pra cá. Aí, beleza. Tira essas coisas daqui de dentro também. Tá estragando minha beleza aqui. Ok. Agora eu vou dobrar as paredes, né? Vamos lá. Estruturas. Parede de granito. Deixa o espacinho aqui. Aqui também. Aqui. Aqui já tá dobrada, né? Vou trocar essa porta de lugar. Essa porta vem pra cá agora. E eu tenho que tirar essa parte daqui. Trocar ela de lugar. Eu vou mudar, né? Minha parte da segurança eu vou mudar. Já já eu tô chegando nas pesquisas na parte da torreta. Então eu tenho que mudar toda essa área. Aí, ó. Oh, não é pra trazer arma pra cá, não, mano. Eita, invasão de mecanoide. Tá prontas minhas armadilhas? Estão prontas. Vou atacar imediatamente. Vamos ver quantos são. Parece pouco. Pois vieram espalhado. Não, é pouco mesmo. Mano, esse... Ah, não. Tá vindo um aqui já. Esses trumbos aí que vieram, que estão aqui dentro aqui, eu coloquei pra tentar pegar eles pra mim. Tá vendo? Eles estão com o simbolozinho ali de... De tentar amansar eles. Os dois, ó. Os dois. Eu vou ver se eu consigo. Por enquanto, de animais aqui, eu tô com... É... Cinco trumbos. Ó, cinco múfalos, né? Eles estão comendo aqui. Tá de boa. Tá tranquilo. Ó, tem um mecanoide vindo aqui. Ó, o Elonus foi ali, pegou o mecanoide e ignorou o outro que tava vindo. Vai vir mais um. Não, aí vocês... Aí vocês... Aí vocês deram uma cada. Aí vocês deram uma cada agora. Conseguiu fugir? Conseguiu porque ele tava passando pela árvore. São quantos? São três? São três só. O cara já pegou o mecanoide e já levou lá pra... Pra triturar, já. Pegar mais madeira, né? Vamos lá. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui de blocos. Noventa e cinco de granito. Madeira, dezessete. Preciso de mais madeira. Tá dando bom, tá dando bom. Tá tranquilo. Mais madeira. Vou pegar a madeira do lado de fora. Os trombos aqui eu vou tentar... Tentar deixar... A múfalo tá grávida de novo, ó. Então eu tô produzindo agora um monte de lã, né? Lã de múfalo, ó. Cento e cinco? É só isso mesmo que eu tenho? Não tem mais, não? Aparentemente é só isso mesmo. É, cento e cinco. Tô produzindo lã de múfalo. Opa, tem um casamento. É verdade. Esqueci de comentar. A Quenta e o Elonos... Estavam namorando, né? Estavam juntos. E agora eles querem se casar. Deixa eu fazer aqui o local pro casamento. Diversos... Local pro casamento. Tem que melhorar essa área aqui, né? Local pro casamento. E agora a festa. Eita, que beleza, hein? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Vamos... Aqui por enquanto tá certo. Aqui por enquanto é só isso mesmo. Eu quero mudar isso aqui. A área onde eu tô armazenando a minha... Eu quero aumentar a minha... A minha área de refeição. Quero melhorar a minha área de refeição. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sala intermediária aqui. Com mais um refrigerador. Pode ser aqui. Colocar um refrigerador aqui. O ideal seria eu trocar esses blocos tudo pra granito, né mano? Já que eu tô fazendo um monte de granito. Cadê? Que bloco é esse aqui? Isso é mármore. Tem bloco de granito perto? Eu tô desconfiado que tá acabando meu granito. Não tem aqui ainda, ó. Vamos ver quantos tem em volta da base. Não tem muito não, hein? Tem aqui embaixo. É, granito tá começando a ficar escasso. Tem aqui. Se eu puxar pra cá e der dois cliques. É, tá começando a ficar escasso o granito mesmo. Eu vou dar um... Transportar aqui. Nos granitos pra ficar mais perto da base. E aí eles vão ajudando. Porque aí eu faço um estoque aqui só pra... Trazer granito pra cá. Posso colocar aqui do lado de fora. Aqui dentro aqui também, ó. Vai atrapalhar um pouco na beleza da sala. Fazer uma zona de despejo aqui dentro. Pode ser essa área aqui assim, ó. Não, vai atrasar eles, mano. Eles vão andar devagar aqui dentro. Opa, tá colhendo o fio do diabo, hein? Aí sim, ó. Quantos deu aqui? Já deu 165. Vários corpos aqui fora, mano. Oxi, Maria. Passou o exterminador aqui. Vamos... Diminuir essa temperatura aqui pra... Menos 9. E aqui eu tenho que fazer uma... Tirar isso aqui, né? Essa tocha. Jana. Prioriza aqui. Aqui dentro é melhor fazer de mármore, né? Eu terminei a parte de fora aqui. Essa parte de dentro da base eu acho melhor fazer de mármore. Eu vou inverter aqui, ó. A tarefa, eu vou passar o bloco de mármore pra cima de novo. Terminou a pesquisa. Terminou a pesquisa. Armadura, prova de balas. E agora vamos pra pasta de nutrientes, que provavelmente talvez eu não use nessa base, mas vamos ver. Não, eu tenho que usar, né? É verdade, eu tenho que usar. Bloco de mármore sempre pra cima aí, beleza. Agora eu tenho... O mármore tá em primeiro lugar. O mármore já tem um pouco mais perto aqui. Tem bastante bloco de mármore. Vamos lá. Eu quero mudar essa área aqui, ó. Essa aqui vai ser minha nova área de defesa. Talvez... Aqui, ó. Entrando por aqui, ó. O que eu quero deixar livre é essa área aqui, porque depois eu vou pesquisar o... Energia geotérmica, né? Que a energia geotérmica eu faço o gerador geotérmico e aí eu tenho muita energia. Muita energia mesmo. Bom, vamos lá. Tá desmontando o mecanoide ainda, né? Deve ter um monte ainda ali pra desmontar. Vamos acelerar. Eu já fiz algumas pesquisas já de outras coisas pra ser construída aqui, tá vendo? Eu posso fabricar jaqueta de artilharia, calça de artilharia, colete... Seria interessante já, né? Começar a pensar nisso, ó. Gasta pano, aço e componente, ó. Na jaqueta. Ela tem um isolamento de frio de 14 graus e um isolamento de calor de 3 graus. Só que se eu... Depende do material, né? Depende do material que eu usar. Eu acho que eu posso usar fio do diabo pra fazer ela, não posso? Artilharia... Não, é... É fixo. Pano, aço e componente. Acho que aqui tudo é fixo, né? É, aqui tudo é fixo. Enfim, não vou fazer isso aqui por enquanto, não. Deveria fazer? Não sei. Tenho 243 de aço. Acho que não. O bom quando eu casa, né? Na série do Gabriel lá, é que os caras ficam inquebráveis, né? O Kent aqui, ó. Por exemplo. A situação dele. É... Recebeu um pouco de amor, ganha 8, né? Cadê? Toneladas de diversão. Cadê o casamento? Não casaram? Participou de festa. Ué, a festa comeu o casamento deles? Mas não ganharam o bônus de casal. Acho que a festa anulou o casamento. Que doideira. Tá. Vamos lá. Deixa eu continuar isso aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Põe uma porta aqui. E eu vou aumentar essa área aqui de convivência. Pra... Ah, tem a porta automática, né? Porta automática. Divide cômodos. A operação energizada permite que as pessoas se movam pela porta sem serem atrasadas. É uma porta que não tem delay, né? Vou colocar aqui e aqui, ó. E aqui. É uma ótima porta pra colocar nesses airlock aqui, ó. Só que é carinha, né? Ih, não chegou a energia aqui. Ela funciona sem energia, mas ela não funciona como deveria. Nossa, tinha energia aqui do lado. Eu puxei lá da frente. Tá bom. Não sei se eu diminuo isso aqui pra duas prateleiras só e faço dois airlock. Mas não, assim tá bom. Assim tá de boa. Eu quero aumentar isso aqui. A minha sala de refeitório, eu quero deixar ela bem maior. Assim o tamanho dela é muito pequeno. Eu quero ela maior. E aí vai diminuir minha plantação por consequência, né? Estrutura, parede de... Peraí. Não! Pela de pesquisa, terminou a paz de nutrientes. Agora o próximo é mil. Que é a operação contra golpe. Vai poder fabricar pistola e submetralhadora. Vou pesquisar aqui. E uma égua louca. Deixa eu ver de onde ela vai vir. Deixa eu ver se ela vai me atrapalhar aqui. Oh, Jana! E pior que a Jana... Jefferson, vai lá ajudar. Não, ele não me viu. Me viu? Caçador de humano. Eu acho que eu domestiquei o trumbo. Animais... Domestiquei. Nossa! Já põe pra treinar tudo. E eu tenho uma égua domesticada também? Não, essa égua eu não quero não. Mata. Caramba, 136 anos esse trumbo tem. E ele é macho? Não, é fêmea. E o outro que tem aqui dentro? É macho? E essa égua aí arregaçando agora? A Jana, coitada. Corre, Jana! Ajuda aí, gente! Ninguém vai atirar? Boa! Não é nem bom a Jana atirar porque ela tá com arma explosiva. Aí, pronto. Só isso. Jana, vai lá segurar. Você precisa... Essa área aqui eu quero usar depois. Vai ser um kill box aqui. Tá, vamos dar uma desacelerada aqui. Vamos dar uma conferida nas coisas aqui. É... Aqui tá pronto. Ó, já trouxe a égua pra cá já. Vai virar comida. Olha lá que dá hora a porta. É bem rápida. E aí, quase não tem perda de temperatura. Quase não tem perda de nada. Deixa eu colocar o piso aqui pra ficar igualzinho. Piso de mármore aqui. E eu vou aumentar essa área aqui. Eu vou fazer uma área... É que assim, eu vou perder boa parte disso aqui. Mas eu já tô plantando morango demais já. Também não preciso de tudo isso. Mas eu quero uma sala de responsa. Uma sala de jantar de responsa. Se ela pegar toda essa área aqui, talvez eu coloque a pasta de... O dispensador de pasta de nutriente aqui embaixo aqui, ó. Pegaria essa área aqui, ó. Colocaria o dispensador aqui. Aumentaria essa área aqui mais, né. Tiraria o... A mesa de açougueiro daqui. É, são mudanças que você tem que botar na balança se vale a pena. Ó, aqui agora a comida nunca estraga. Tá congeladinha ali a comida, vai direto pra sala de jantar. Se eu pegar toda essa área aqui, eu vou perder tudo isso aqui de plantação, ó. Mas é o preço que se paga pelo progresso, né. Aumentar pra cá não é viável. Mudar a sala de lugar... Essa sala aqui eu queria que fosse a sala do trono. Oxi, Maria, agora eu tô indeciso, ó. Tem que mandar esse trumbo aqui para de animais. Ó, tá tentando treinar ele, ó. Treinou! Não treinou? Não, não treinou não. É, o trumbo pode ser... Pode ser treinado pra transportar? Acho que não. Tenho quase certeza que ele não pode ser treinado. Ele não transporta, não. Falhou, a chance era 39%. Eu vou trocar... A enguinha tá fazendo esse trampo, mas tipo... Não, ela tem dois foguinhos com animais. Deixa, deixa. Tem dois foguinhos com animais. Deixa rolar. E agora, hein, mano? O que que eu faço aqui? Se eu fechar essa área aqui... O que que vai acontecer? Eu vou fechar aqui, ó. Então não. Cancela. Cancela. Expandir aqui de novo. No moranguinho. Caramba, tô indeciso, hein, mano. É que tá muito pequena essa sala. Vou pegar esse pedaço aqui então, vai. Vou pegar esse pedaço aqui. Pronto, até aqui. Tá decidido. Depois que tiver pronto aqui em volta, eu faço o restante. Aí eu vou colocar uma mesa decente aqui dentro. Trocar essas banquinhas por cadeira. Ok. Aqui tá pronto. Não vai ter nenhuma invasão não nesse episódio. Vamos dar uma aceleradinha aqui pra ver se tem uma invasão pra gente terminar. Bom, então. O Randy não mandou nada, não mandou uma invasão. Passou bastante tempo aqui, inclusive, já até terminou outra pesquisa. Já tô pesquisando já materiais estéreis. E ainda faltou algumas coisas pra trás aqui pra eu comentar, né. O ar condicionado eu já comentei, né. Que é esse aqui, né. Que ele inverte a temperatura, né. Ele tira... É como se fosse uma placa Peltier, né. Ela faz calor de um lado e tira... E gera frio do outro, né. Tá. É simplesmente isso, tá. De um lado esfria e do outro lado esquenta. E você controla a temperatura por aqui, por esse lado aqui. Aí... Bateria eu já expliquei. Hidroponia eu não vou fazer agora. Eu vou esperar ter a energia geotérmica e eu entro na hidroponia. Usinagem eu já mostrei lá, que é o que desmonta os mecanóis. Estão mostrando por cima, né. Também não dá pra ficar... E eu acho que no próximo episódio eu comento um pouco a respeito das armadilhas. O munho de energia não dá pra fazer, porque... Eu não tenho rio aqui, né, nesse mapa. Então não dá pra fazer. Aí tem painéis solares, refinação de combustível, arma de fogo. Essas coisas aqui tudo deixa pro próximo episódio. Beleza? Esse aqui foi mais pra construir mesmo. E o Randy nesse meio tempo ele mandou aqui um... Um meteorãozinho de Jade aqui, ó. Vou mandar minerar essa Jade aqui. Porque... Eu acho que eu vou fazer uma mesa de jantar da hora aqui. Ó, a sala de jantar já é um pouco impressionante. Se eu meter aqui um... Uma mesa grande. Uma mesa aqui 2x4 de Jade. Aqui dentro, tipo assim, ó. Vai ficar... Show de bola. Eu tenho quanto de Jade? Tenho 248. Aqui eu gastei 95. Mais as cadeiras feitas de Jade. Não dá pra fazer de Jade as cadeiras? Não tenho muito plaste aço. 172. É, por enquanto madeira, né? Também não vão abusar, né? Não vão abusar, não. Errei o lado. Aí. Assim vai ficar legal. E aí essa porcaria aqui já... Pode deletar tudo. Não vou nem trocar de lugar. Deixa eu ver se tem alguma estrutura aqui. Não tem banco. Ó. Não tem banco aqui, ó. Põe banco. Essas prateleiras aqui... Estão inúteis. Então vou desligar elas. Preciso caçar mais um pouquinho de carne, né? Preciso atrás de mais um pouco de carne. Vida selvagem. Vamos matar aqui um bode. Fazer carne, bode e o piru. É. Isso aí tá bom. Tem uma mega preguiça aqui dentro da... Mano, tem uma mega preguiça dentro da base. Vamos falar que eu não matei nada nesse episódio? Pra não falar que eu... Que eu não matei nada. Vamos resolver isso agora. Todo mundo armado até os dentes. Vem. Vem na vingança. Pode vir. Toma esse stun. Ah, pra lá. Que stun o quê, rapaz? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar eles fazerem isso aqui. E o Jefferson, que é meu médico. Eu vou resgatar esse bicho. Olha a maldade. Deixa eles apagarem o fogo ali, tranquilo. Eu vou instalar o mod de cancelar esse slow aqui que dá automático. Ok. E aí você vai fazer o seguinte com esse bicho aqui, Jefferson. Você vai fazer uma eutanásia nele. Agora você vai fazer. Vai buscar lá o medicamento e faz pra gente finalizar esse episódio. Lá vai ele. Olha o skill médico dele. 10.91. Vai para 11.1. Olha a diferença que faz. Ficar fazendo essas operações aí nos bichos que ficam doentes, que caem em volta. Faz toda a diferença treinar a medicina. O truta ficou aqui. Faz toda a diferença treinar a medicina assim. Inclusive eu estou treinando lá o Gabriel, né? Gabriel não. Arlene. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio pra falar mais um pouco a respeito das tecnologias que foram pesquisadas. E eu preciso me armar melhor. Eu estou mal armado, mas não tem jeito. Enquanto eu não entrar aqui nas torretas de disparo é meio complicado, viu? É meio complicado mesmo. Ainda falta bastante coisa pra pesquisar aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!